Olá, eu sou Gabriel Barbosa, sócio-diretor daqui para o Coafilmes, uma das vencedoras do prêmio Eloneida Studart 2020-2021. Para a gente é uma alegria muito grande fazer parte dessa lista de pessoas e organizações reconhecidas com o diploma Eloneida Studart, organizações e pessoas que contribuem para o desenvolvimento da cultura e economia criativa do estado do Rio de Janeiro. A gente gostaria de agradecer muito a todas e todos os profissionais que caminham com a gente nas produções da Aqui para o Coafilmes, mas também as instituições e organizações que apoiam e patrocinam esses projetos e que acreditam na cultura brasileira e no cinema brasileiro. A Aqui para o Coafilmes atua desde 2016 na produção audiovisual sobre a perspectiva dos direitos humanos e da justiça social, no diálogo direto com organizações e movimentos sociais que buscam contribuir para a transformação social do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. E as produções da Aqui para o Coafilmes, como O Nosso Sagrado, O Nossos Mostra em Voz, Memórias de Aço, Respeito ao Nosso Sagrado, são documentários que buscam contribuir para o debate em torno dos temas que eles abordam, sempre acreditando na potência e na força do audiovisual como um instrumento transformador da realidade. Nesse sentido, o reconhecimento da Comissão de Cultura da LERJ só reforça a nossa motivação em continuar produzindo, continuar realizando e contribuindo para o debate público em torno de temáticas tão fundamentais para o estado do Rio de Janeiro e para o Brasil. Nosso muito obrigado!